O que é hibernação? Uns sabem, outros não. Eu já tenho a certeza que ela tem uma função de ajudar a natureza, sobretudo os animais. Quando não há alimentos a viverem muito mais. O que é hibernação? Uns sabem, outros não. Eu já tenho a certeza que ela tem uma função de ajudar a natureza, sobretudo os animais. Quando não há alimentos a viverem muito mais. Quando baixam a temperatura, batem menos os corações. Caem num sono profundo e não fazem as refeições. Adormecem no inverno sempre que o frio aperta. Para acordarem na primavera sem saber a hora certa. O que é hibernação? Uns sabem, outros não. Eu já tenho a certeza que ela tem uma função de ajudar a natureza, sobretudo os animais. Quando não há alimentos a viverem muito mais. O que é hibernação? Uns sabem, outros não. Eu já tenho a certeza que ela tem uma função de ajudar a natureza, sobretudo os animais. Quando não há alimentos a viverem muito mais. Quando baixam a temperatura, batem menos os corações. Caem num sono profundo e não fazem as refeições. Adormecem no inverno sempre que o frio aperta. Para acordarem na primavera sem saber a hora certa. O que é hibernação? Uns sabem, outros não. Eu já tenho a certeza que ela tem uma função de ajudar a natureza, sobretudo os animais. Olha, são vários. Esquilos, morcegos, marmotas, lagartos, tartarugas, castores, joaninhas, ursos, pichugos, ouriços e muitos, muitos mais.